Olá pessoal, tudo bom? Olha só como é que tá aqui hoje, ó As algas tomaram conta aqui da velha da praia Além do frio, né pessoal? Fui tomou conta aqui Tive que tirar o meu casaco aí do motoqueiro da guarda-roupa Mais um dia de maré alta aqui também E aí pessoal Hoje, quinta-feira, dia 20 de outubro de 2020 Vou filmar um pouco aqui hoje pra vocês Opa É todo dia, né? Essas algas aí, né? Maré cheia hoje, ó pessoal Vamos dar uma caminhada por aqui Tá uma chuvinha bem gelada, tá pessoal? Temperatura aí 9 a 10 graus Deve estar uns 9 graus no momento agora Muito frio mesmo, ventinho Bem gelado O ventinho vem do mar, hein? Bem geladinho Tchau, tchau Tchau, tchau. Aí, ó. A previsão hoje é pra neve, né, pessoal? Tem alguns pontos aqui de Santa Catarina. Então, o pessoal aí já foi tudo pra... A maioria do... O pessoal aí que gosta do frio já foi tudo lá pro... Pra serra lá, né? A gente escutou nos jornais aí que tá... As pousadas lá estão tudo lotadas. Tchau, tchau. 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 Mas não é muito grande, né? Acho que já teve mais aqui em cima, né? As ondas. Pra quem achou que não ia ter vídeo hoje, ó, pessoal. Ontem eu não consegui postar o vídeo de ontem, né? Ontem. Porque deu um trabalhinho ali pra editar. Meu computador é... Ele trava muito, né? Daí quando eu gravo com a GoPro eu tenho que jogar no computador pra editar. E com o celular não. O celular eu já gravo, já jogo direto pro YouTube. Então eu consegui postar o vídeo de ontem e hoje. Mas mesmo assim vou postar. Hoje eu consigo postar o... O vídeo do dia de hoje porque eu tô gravando com o celular. A parte mais baixa aqui, ó, a água encosta aqui na calçada. Olha a marca aqui de onde o mar já veio, ó, pessoal. Olha a marca aqui, ó. Ali já quase não dá mais pra andar na beira da praia. O mar já encosta aqui na calçada. Eu vou até a Barra Sul, tá, pessoal? Vamos ver como é que tá por lá. O mar já encosta aqui na calçada. Aí pessoal Mais chegando aqui na calçada Algumas partes ali já subiu Na calçada ali na frente Estiveram abaixando essa parte da areia aqui da praia Mas não adiantou nada aí pessoal O mar jogou tudo aqui pra cima de novo Essa parte ainda não é A mais baixa de todas né A mais baixa ali na frente Mas olha aí ó Parece que a maré Tá subindo agora São 15 horas e 40 minutos mais ou menos Deixa eu ver aqui Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Essa aqui é a pautinha Não é tão baixa ainda Vai lá adiante Mas olha aí ó A parte mais baixa tá ali adiante pessoal Vou passar lá É assim que tem esse quiosque Acho que tem outro quiosque lá adiante É assim que tem outro quiosque lá adiante o diazinho mais gelado vai ficar mais frio ainda né pessoal eu ia fazer uma live agora a noite pra vocês mas resolvi não fazer porque muito frio né pessoal tá mais frio ainda é perigoso pegar uma gripe ainda então resolvi fazer o videozinho aí na parte da tarde essa máscara aí deixa a gente com a voz diferente ó pessoal essa aqui é a parte mais baixa onde quando dá maré cheia maré cheia né ela sobe aqui na calçada por primeiro é na rua 4.000 olha já tem água aqui na calçada quer dizer que já esteve subindo aqui não sei se ela vai subir ainda né teve uma vez que eu gravei aqui pessoal mas não botei no youtube né era 17 horas da tarde a maré começou a subir de repente começou a dar umas ondinhas e começou a lavar a avenida atlântica toda acredito que então o pico da maré alta seja ali por 17 horas mais ou menos parou de chover agora né tô com o guarda-chuva armado aqui dia tá nublado e já faz tempo que a gente não veja o sol ela tá nublado e já faz tempo que a gente não veja a responsabilidade provavelmente na frente o pessoal o pessoal quando 짜 E eu vou caminhando aqui na beira da praia, pessoal. E pra quem gosta de escutar o barulho do mar aí, ó. E pra quem gosta de escutar. Pessoal, outra coisa que eu acabei esquecendo, hein. Hoje eu ia trazer as folhinhas com o nome das pessoas aí, que comentaram no meu canal o nome da sua cidade, seu nome, né. Eu acabei esquecendo, pessoal. Eu fui lembrar agora, né, que eu comecei a gravar. Eu moro um pouquinho longe daqui. Nossa! É, eu vou ficar pro próximo vídeo, tá? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O mar já teve, acho que já teve o pico de maré mais alta hoje, ó pessoal, aqui ó, tá bem cheio ali ó, acho que agora tá descendo. Opa! Tchau! 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 Nesse prédio Já fiz muito serviço nesses aqui também, pessoal Essas duas torres aqui São bem luxuosas Por dentro, muito bonitas E aí E aí Hoje eu quero ficar em casa Bem quietinho É noite, não vou sair pra gravar Então vamos pegar essa friagem Deixar pra fazer a live ao vivo Semana que vem, tá, pessoal? Aí pessoal que é membro também Tô devendo a live ao vivo Mas ia fazer hoje, tá, pessoal? Pessoal membro aí do canal Eu ia fazer hoje, mas infelizmente Não vou fazer, tá? Vai ficar aí pra próxima Se esquentar aí no final de semana Eu faço, pessoal Dá uma esquentada aí no tempo Esse tempo nublado também Meio feio, né? Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Só tem eu aqui caminhando na beira da praia hoje Com esse frio E ninguém quer sair de casa Muito frio, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Chegando aqui na barra sul Aqui é a marca Olha onde veio a água aí, pessoal Mais cedo, né? Bateu ali na calçada Só acho que não chegou na estrada Mas bateu na calçada Sobre alongamento da faixa de areia, pessoal Sem comentários, né? O pessoal me pergunta aí Muito aí no canal Quando é que vão fazer Se estou sabendo de alguma coisa Não sei de nada Não sei de nada, tá, pessoal? Porque É Só ir Projeto Só ficou no projeto, eu acho E não vai sair tão cedo Seria bom, né? Opa Aqui eu sou obrigado a pegar a calçada agora, pessoal Aí, ó Aqui já começou a aparecer as pedras também, ó Aqui a A minha direita, aqui mais Lá no finalzinho da praia Lá, pessoal Deixa eu virar Lá, ó Tá cheio de pedra Vou passar por ali agora Que a maré Quando tem maré cheia, né, pessoal? Vem comendo à beira da praia, né? E começam a aparecer as pedras, ó Começam a aparecer as pedras aqui agora Antes não estava aparecendo Daqui a pouquinho vai ficar igual O que eu vou mostrar pra vocês agora Vai ficar igual aquela parte ali, ó Pessoal Voltou a chover aqui de novo Agora o asinho gelado Aí, ó Devido às marés cheias, o que que acontece? Aí, ó Vai marcar o guarda-chuva aqui, pessoal Vai marcar o guarda-chuva aqui, pessoal Vamos ver A maré tá bem cheia hoje, hein? Vem aqui Olha as torres e vizas, olha só Olha o ventinho mais rilado Nossa, aqui é uma corrente de vento pessoal Fiz aí a Barra Sul pra vocês aí, olha pessoal Tá longe aqui de Balneário Camboriú Muita gente me acompanha aí no canal Mora aí mais no norte do Brasil Hoje eu falei, não foi ontem, uma pessoa mandou um comentário que lá Esqueci o nome da cidade dela Tava 41 graus Enquanto aqui tava 16, 17 mais ou menos Aí pro pessoal, olha a temperatura aí Tá nos 40, 41 graus, olha pessoal Aqui tá 9 Olha os bundinho Tchau 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 Aí pessoal, sem precisar sair de casa Você vê que é Balneário Camboriú Quase diariamente Nossa, a água do rio tá quase aqui em cima Mais um pouquinho O rio Camboriú Mais um pouquinho sobe nas fotos Teve uma época aí que ele já subiu aqui Então a maioria tava mais cheia, né Tá então, pessoal Tudo bloqueado, os bancos, olha Os assentos, né O acesso aqui também Sério, isso pra não haver aglomeração, né pessoal Deixa eu abrir mais a câmera Valei O mole também tá interditado Acesso só ao restaurante ali, parece Desbloqueado aí, ó Mas na hora que passar tudo isso daí Essa pandemia, né Pra eles inventar alguma vacina aí Que seja eficaz aí contra esse vírus maldito aí Vai voltar tudo ao normal Enquanto isso a gente tem que Se acostumar Com isso que Que vem acontecendo aqui na nossa cidade E todo mundo E todo mundo, na verdade, né Nossa, a cidade E todo mundo Muitos lugares devem estar assim também, né pessoal É isso então, pessoal Esse aqui é o Balneário Camboriú Neste Dia 20 do 8 2020 Quinta-feira, né Espero que tenham gostado aí do vídeo Se tudo der certo Amanhã volto a gravar, tá pessoal Pra vocês É isso aí Espero que tenham gostado No próximo vídeo No próximo vídeo vou Comentar aí, tá pessoal Sobre Os meus Queridos inscritos aí Que Comentaram a sua cidade Seu nome Pediram abraço Então é isso daí Até o próximo vídeo Fui